Fogo dessa mamacita, porque quando ela mexe é tiqui-tiqui-tiqui-tá Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Ela é malanda, ela é atrevida Cara até pedia, a mancha de uma vida Chamei os bombeiros, chamei a polícia Isso é muito fogo dessa mamacita Por idela vai vento e por serrada leva Ela mexe, 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 me diz observa Como sou trazão, vou comandar essa selva Tem a jaula dela, mas ela tem minha presa Ela mexe, me provoca, colhe é sedutor Mexe com a temperatura do meu compressor O dia tá vagado, mas agora tá melhor Com uma nova ovelha pro rebanho do pastor Ela diz vem, vem, mostrar o teu valor Não tenho habilitações, mas vou comandar o trator Ela é um quadro virgem, eu que sou um bom pintor Isso vai dar fruto, tipo são agricultores Ela é malandra, ela é atrevida Cara até pedia, não gosta de uma vida Chamei os bombeiros, chamei a polícia Isso é muito fogo dessa mamacita Porque quando ela mexe é tique-tique-tique-tá Ela é malanda, ela é atrevida Cara de pedia, a força de uma vida Chamei os bombeiros, chamei a polícia Isso é muito fogo, essa mamacita Me digo para, ela aumenta a velocidade Me fala bem baixinho, quero mais privacidade Logo, pato, antes que nos seja tarde Favorito, meu doce samba pito Lhe pego com morrito, enforco esse cabrito Minho mata, adoro a carne pra ser abatida Tipo só pra strana, tô curtir essa má vida Ela grita tanto tipo pra caça ferida Aumento o volume porque eu gosto de batida Martelo preparado, pra bater no prego Comando esse ringue, é a cor de mar Ela é malandra, ela é atrevida Cara de pedia, a força de uma vida Chamei os bombeiros, chamei a polícia Isso é muito fogo, essa mamacita Porque quando ela mexe é tique-tique-tique-tá Tique-tique-tique-tique-tique-tá Ela é malandra, ela é atrevida Cara de pedia, a força de uma vida Chamei os bombeiros, chamei a polícia Isso é muito fogo, essa mamacita Tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique Eu amo a produção This is Suzy Ah, isso é o seu site Isso é o seu site O que eu te amo, amor, bo, é lindo Bo, é lindo, moda um tamor, um tamor Oh, baby E pra mim Dessa unição perfeita a palavra amor É bom, baby É bom, baby Dentro de mim eu tenho amor E o meu tempo vai ficar lá Dentro de mim eu tenho amor E que eu tenho fim Dentro de mim eu tenho amor E que eu vou demais sair Dentro de mim Pra sempre, baby E tudo o contato de Deus Rebençoar nossa relação Ajudar pra cá te acabar CţA 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 Tento-me, eu tenho amor, que canto de maçaí Tento-me, pra sempre, baby Tento-me, eu tenho amor, que canto de maçaí Tento-me, eu tenho amor, que canto de maçaí Tento-me, eu tenho amor, que canto de maçaí Tento-me, pra sempre, baby Tento-me, pra sempre, baby Tento-me, eu tenho amor, que canto de maçaí Tento-me, eu tenho amor, que canto de maçaí Tento-me, eu tenho amor, que canto de maçaí Daqui a 500 metros, vira à esquerda em direção à rampa Vira à esquerda em direção à rampa E aí, mãe, como você está fazendo? Você viu aquele cara que está cortando right in front of me, no final? Como você está fazendo? Obrigado por a luz. Oh, thank you, I appreciate you. Boyfriend, não, o que quiser, marido. Siga pela saída à direita. Ela me fala lá embaixo do meu ouvido. Quase perco o fio de artista. Viro bandido. Viro bandido. Viro bandido. Eu já não quero saber. Só sei que tu pux na luz. Na luz. Na luz. Na luz. Ei, 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 ei. Puxa na luz. Na luz. Na luz. Puxa na luz. Na luz. Na luz. Eu só não apasso o meu ouvido. Desculpe, Mãe, porque agora eu estou fazendo, tipo, pequenas giras e coisas assim. Então, então... Oh, meu Deus, eu tenho que ir embora. Então, eu vou olhar para a tela, sim? Desculpe, eu não sei o que você está escrevendo. Puxa na luz. Siga pela saída à direita. A seguir, limpa ligeira à esquerda. Ligeira. Curva ligeira à esquerda. A seguir, vira à direita em direção à rampa. Ok, 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 sure will. Ok, ele disse que hoje não tem chuva. Não, não tem chuva. Não tem chuva hoje. Não tem chuva hoje. Cláudia. 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 Oh, yeah. Vira à direita em direção à rampa. A seguir, mantenha-se à direita no cruzamento. Mantenha-se à direita no cruzamento. A seguir, vira à direita em direção à rampa. Ok, ok, ok. Mantenha-se à direita no cruzamento. Vira à esquerda em direção à rampa. Focorama com a riqueza, e fãs nos ouvintes sensibilizados. De baixo da minha saia, deu um choque que vai na hora. De baixo da minha saia... Mantenha-se à direita no cruzamento. A seguir, saia na próxima à direita. Rka de frente. Nossa, a moça quer a casa da manhã direita. Saia na próxima à direita. Eu não acredito isso. Eu estou um pouco confuso porque eu vou para um lugar novo. E não estou tão bom para chegar lá. Eu não sei. Daqui a 800 metros. Siga aquela saída à direita. Ok, agora é sempre 10. Siga pela saída à direita. Ok, estamos lá. Vamos lá. Ok, ok, gente. Vamos lá. 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 Tchau, tchau.